Para essa receita nós vamos utilizar um pacotinho de 500 gramas de polvilho doce, três colheres de sopa de manteiga, colheres bem cheia, uma xícara de chá de açúcar e dois ovos. Bora colocar a mão na massa. Ó, eu vou iniciar misturando o açúcar e a margarina, tá gente? Mexer bem, para ficar bem misturadinho esses dois ingredientes. Ó gente, aqui eu peguei um fuí menor para ficar mais fácil. Bate até ficar assim, ó, bem misturadinho, um creminho mais branquinho, sabe? Depois de bater bem. E agora eu vou adicionar os ovos e vou bater mais um pouco, até ficar tudo bem misturadinho. Essa é uma receita que a minha avó materna ensinou para a minha mãe e a minha mãe está me ensinando. Olha que legal, gente. Só vai modificar a forma de assar ela, né? Porque a minha mãe me contou que a minha avó assava com brasa. E agora eu vou adicionar uma colher de sobremesa de essência de baunilha, para dar um gostinho mais gostosão ainda para a nossa broa. É da preferência de vocês, tá? A gosto. Quem não tiver, não tem problema. E quem não quiser, também. Tá? Agora aqui, gente, o polvilho tem que ir acrescentando aos poucos e mexendo, tá? Porque pode ser que utilize todas as 500 gramas, como também precisar adicionar depois para umedecer a massa, ficar seca, né? Mais um ovo. Nós queremos massa seca, né? A gente quer que já dê o ponto agora aqui, né? E hoje, gente, eu só vou auxiliar. Eu estou ensinando ela aqui hoje. Ela já está aprendendo direto fazendo para vocês. Isso aí. É, do jeito que eu faço a minha broinha de polvilho doce. Ela desmancha na boca. O cheiro aqui está muito bom. Uma broinha bem deliciosa. E olha que massa linda, gente. Está colocando até chegar no pontinho de fazer bolinha. Lembrando que não vai por royal. Isso, gente. Essa broinha não vai. Fermenta em pó. Fala para a gente aí, você que está assistindo o vídeo nesse momento. De que estado, cidade, vocês estão nos assistindo? Eu quero mandar um abraço para os novos inscritos dessas últimas semanas, né, mãe? Entrou muita gente. Vou mandar um abração. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estar aqui com a gente e acreditar, né? Nos nossos dotes culinários aqui para vocês refazerem em casa. Aqui, agora, gente, eu vou auxiliar com a espátula porque está pesada. Já foi. E vamos mexendo. Tem que entrar a mãozinha. Essa é muito linda, gente. Cheirosa, né? Não é pesada, ela é mais levinha para mexer. Você viu como é facinho? Uhum. É um cafezinho da tarde. Quatro ingredientes. Quatro, não, cinco por causa da baunilha que a gente adicionou. Se quiser. É, mas são quatro ingredientes, só misturar. Se quiser, pode pôr raspa de laranja, raspa de limão, essência de abacaxi, qualquer essência. Fica muito bom. E aí vocês vão chegando polvilho, olha para você ver. Vai colocando aos poucos. Mexendo. Porque a gente não quer ela dura. Ela quer uma broa airada. É, assim, só para enrolar ela, assim, mais molinha. Para que ela desgrude da mão depois. Porque depois você vai pegar e vai começar a sofrer. A colocar a mão na massa, né? Pronto, gente, ó. Agora a Nuga vai com a mão. Agora é colocar a mão na massa. Você vai juntando elas, Nuga, assim, ó. Com a ponta do dedo, puxando, Nuga. Não assim. Puxa com as pontas do dedo. Ah, para cima? É, vai. Tipo se fosse uma espátula. Vai. Isso. Entendi. Nunca assim. Porque o que você quer? Então eu vou de baixo para cima. Você não quer perder o ar dela. Uhum. Porque ela está com uma massa bem fofinha, bem airadinha. Bem airadinha, não está? Olha, não está mais grudando na mão. Isso. Então vai, faz uma bolinha dela. Junta ela e forma a bolinha dela. Para ensinar, eu sou boa, viu, gente? Mas fica doida aqui para colocar a mão na massa também. É porque eu sou rápida. Ah, desculpa. Não estava me assustando. Vai com as pontinhas do dedo para cima. Isso. Ó, gente. E vai, pelo que eu estou vendo, vai todo as 500. As 500 gramas de polvilho doce. Vai pegando e jogando. Pronto, gente. Foi as 500 gramas certinho aqui, ó. Tá pronta a massa. Desgruda toda da mão. Agora é só bolear. O tamanho que vocês querem, né? A gente quer uma broinha não muito grande, depois de assada. Ó. Vai untar a forma? Não precisa untar. Não, não precisa untar. Coloca aqui que eu vou te mostrar como é que eu quero o formatinho. Tenta fazer em tamanho e rápido, porque ela desmonta. Não derrete. O forno já está? Ah, forno pré-aquecido, gente. O elétrico a 200 graus e o convencional a 180. Até ela ficar assadinha. Ela doura? Só por baixo, sempre. Aí aqui, gente, eu vou adiantar rapidinho o vídeo. A gente está fazendo em duas aqui para bolear. Porque por causa da manteiga e o calor não funciona. Tá muito quente. Aí a gente tem que ser rapidinho aqui, tá? Olha, gente, o truquezinho da minha mãe para fazer um formato diferente. Não tem aquele espremedor de laranja? É espremedor não, é? É o espremedor de laranja. De plástico. Olha que coisa mais lindinha que fica. Ó. Vamos ver a laçada. Aí aqui dentro, se você quiser, gente, colocar um pedaço de goiabada, um quadradinho. Lindo, tá? Eu já fiz com goiabada também. É só apertar o centro, né, do espremedor, no meiozinho dela. Ó. Segurar o forno. Ó. Aperta e tira. Aperta e tira, ó. Fácil. Olha que linda. Agora pode levar para o forno, que já está pré-aquecido. E já voltamos. Exatamente. Olha, gente, aqui no forno elétrico nós não utilizamos o grill, tá? Então, aqui, ó, não deixe o grill ativado, tá bom? Só o forno normal, a parte de baixo. Nós fizemos aquele formatinho que mostramos para vocês com o espremedor. Mas sai, ó. É broinha. A gente tentou para ver se ia dar um charmin. Mas saiu, ó. Aqui está quase pronto. O cheiro está muito bom. Aí ela vai formar a crostinha em cima, não precisa dourar. E embaixo aqui vai começar a ficar douradinho. É o ponto que a gente sabe que ela está assadinha. Aqui ela está levemente já amareladinha embaixo. Douradinho. Já volto para mostrar o resultado para vocês, tá? Pronto, gente. Ó, essa daqui é a que a gente assou no forno elétrico. E aqui é uma remessinha que a gente assou no forno convencional, ó. Minha mãe está... Está tirando elas aqui da forno. Já está comendo. Esse daqui ficou com um leve formatinho, ó. Do negócio que a gente mostrou para vocês. Se a imagem estiver balançando é porque aqui deu uma ventania e está balançando o suporte. Está vendo? Tem que ficar de olho aqui porque ela começa a ficar levemente douradinha aqui, ó. Douradinha aqui do jeito que eu mostrei para vocês. E agora vamos quebrar porque ela fica sequinha, leve. Gente, muito leve. Uh! Ó, tão crocante que dependendo do jeito que quebra, não dá. Olha, gente. Super recomendo. Amei. Eu vou fazer lá em casa mais. Mais para cá, mãe. Para cá, ó. Olha. Vou morder aqui para vocês ouvirem a crocância dessa broinha de polvilho doce, gente. E é deliciosa, ó. Meu Deus. E ela derrete na boca, gente. Fica uma dica para quem quiser fazer para vender, tá? E ela fica broinha mesmo, ó. Toda coracoxentinha de broa. É uma broa mesmo. Hum! Ó! E sai fácil, tá, gente? Ó! E é isso, gente. Fizemos a foto aqui, ó. Colocamos na cestinha. Linda! Delícia, gente. Como vocês mesmo viram. Ó! No forno convencional. Fica do mesmo jeito também. E ó! E é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, porque ajuda muito na recomendação do YouTube para mais pessoas, tá bom? Se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho aqui, é rapidinho. E do ladinho, clica no sininho para receber notificações sempre que a gente postar vídeos novos aqui no canal, tá bom? E compartilha o vídeo com todos os amigos e familiares. E comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa receita. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Espero vocês. Tchau! 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 Tchau!